Oi gente, aqui quem fala é a Regina e você está no canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Hoje é sexta e se sextou você já sabe, eu te conto dicas de filmes, cinema, seriado, etc. Hoje nós vamos falar de um filme de 2018, mas que vale a pena ser visto. O Nome da Morte, censura 16 anos. Júlio Marco Pigossi é um jovem que vive com a família no interior do Brasil. Por lealdade ao tio Cícero André Matos, Júlio mata pela primeira vez. Descobre então uma perturbadora vocação que irá se transformar em ofício. Homem carinhoso, Júlio se casa com Maria Fabiola Nascimento. Religioso é atormentado a cada disparo, mas segue adiante enquanto vive um mergulho num país sem lei, onde cada vida tem seu preço, mas nenhum valor. O Nome da Morte é baseado em fatos reais. No elenco você encontra Marco Pigossi, Fabiola Nascimento, André Matos, Matheus Nastergalli, Tony Tornado, entre outros. A direção é de Henrique Goldman. O gênero é drama, policial, biografia. Inadequação, linguagem e imprópria violência. Duração 98 minutos. E esta foi a dica de filme, hoje você encontra este filme nas plataformas digitais disponíveis. Eu sou Regina Heringer e se você gosta do nosso canal, do conteúdo dele, você pode inscrever-se, curtir, compartilhar, comentar, porque tudo isso é muito importante para que o canal ganhe visibilidade na plataforma do YouTube. Mas se você quer nos ajudar de uma forma especial para a estrutura do canal, para as melhorias dos vídeos e dos equipamentos, você pode doar qualquer quantia usando o nosso Pix, que fica afixado no corpo do vídeo, que é e-mail. Ou também utilizar o nosso QR Code, que aparece sempre na última imagem do vídeo. Eu agradeço desde já e como eu sempre falo, até a próxima playlist. Eu agradeço desde já e como eu sempre falo,